Osa da viver sua vida com outro bem Hoje eu já cansei de pra você não ser ninguém O passado não foi o bastante pra lhe convencer Que o futuro seria bem grande só eu e você Quando a lembrança com você for morar E bem baixinho de saudade você chorar Vai lembrar que um dia existiu Um alguém que só carinho pediu E você fez questão de não dar Fez questão de negar Quando a lembrança com você for morar E bem baixinho de saudade você chorar Vai lembrar que um dia existiu Um alguém que só carinho pediu E você fez questão de não dar Fez questão de negar E você 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 fez questão de negar Para curtir o seu corpo de dor e de luz Eu faria um domínio onde o amor será voa O amor será loira O que você será reino Não me quitte, não me quitte, não me quitte Não me quitte, não me quitte Eu te invento de meus incensos Que tu compreendras Eu te falar de esses homens-là Que em vez de ver Eu te raconterai l'histoire De esse roi morto Não me quitte, não me quitte Não me quitte, não me quitte Não me quitte Não me quitte